Pessoal, tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sacks. Tô um pouquinho rouco, mas tá valendo. Prometi pra vocês o teste da Vandori Java Verde e da palheta Rico Royal, ok? Eu vou dar uma pausa no vídeo agora. Eu vou dar um pau nas palhetas, vou dar uma maciada de uns 10 minutos em cada uma delas e eu retorno pra fazer o comparativo com elas pré-amaciada, ok? Então vai desculpando a voz aí, tô um pouco gripado, mas como eu prometi que o vídeo saia hoje, ele vai sair hoje e vamos lá, segue aí. Pessoal, então eu já dei uma maciada aqui de 5 a 7 minutos aqui no máximo em cada palheta pra poder abrir um pouco mais, né? As palhetas estão zeradas. Então tá aqui o pacote da Java Verde, o pacote da Rico Royal que já foi aberta por mim. E aqui eu tô com a Java Verde, vou começar nela, né? E aqui eu tô com a Rico Royal, a câmera vai focalizar aqui, ó, Rico Royal, ok? E aqui o corte da Java, beleza? O corte da Java tá aqui. Então vamos lá, a câmera, eu tô com a minha assistente aqui, a nossa câmera aqui vai... Tá filmando, eu vou manter a câmera mantendo a mesma distância porque o teste precisa ser proporcional, não pode mover a distância porque pra sair o comparativo na mesma proporção, ok? Então vamos lá. Começando com a Java Verde. Vamos perdoando a voz, ele tô rouco mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Pessoal, olha que impressionante, né? Ainda bem que eu comprei duas paletas da Rico Royal, porque eu estava tocando com uma aqui que eu estava maciando, e achei o som dela muito abafado em relação à Vandora e Java. Só que eu falei, cara, não é o som da Rico Royal que eu estou acostumado a ouvir. O som da Rico Royal tem um punch, um som com projeção, um brilho, uma definição, e eu estou até com ela aqui na mão, aqui, mostrar para vocês. Eu estou com a Java aqui que foi a primeira a ser testada, ok? Aqui eu estou com uma Rico que, impressionante como que o som dela estava assim, xoxo, eu já condenei ela de cara. Então você não pode tirar conclusões, vai perdona a voz, você não pode tirar conclusões de uma boquilha por apenas uma paleta, porque uma paleta pode condenar o teu sax também. uma paleta ruim, ok? Então vamos lá, o comparativo vai ser da primeira com a segunda. E eu vou jogar um terceiro para vocês verem a Rico ruim que veio. Então paleta tem disso, não é uma qualidade 100% de todas, vai vir com sozão, né? Então eu até dou uma dica para vocês. Vai fazer gravação em estúdio, tenha duas, três paletas para você definir a que está com o melhor time para fazer uma gravação, porque uma paleta ruim, ela vai detonar o som do saxofonista. Vamos lá. Rico real que está boa para o comparativo com a Vandori Java a primeira, ok? Vamos lá. Rico real, aqui está boa, ok? Então vocês vão comentar somente a respeito da primeira, que é a Vandori Java, com a segunda do teste. Qual a paleta que vocês acharam melhor. Agora eu vou estar fazendo algo para vocês aqui, mostrando para vocês como que uma paleta pode detonar o som. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar a paleta correta. Aqui, a Rico real que está boa, ok? E aqui a Rico real que está ruim. Eu até notei que aqui a Rico real que está boa, está bem branquinha na parte de cima. Essa aqui está ruim aqui, está vendo? Está meio, sei lá, a paleta, apesar de estar na embalagem novinha, né? Mas olha como que o som dela está chocho, gente. Pessoal, essa paleta da Rico aqui, ela vem com um som estranho, um som mais abafado, mais xoxo. As outras estão com uma projeção absurda, tanto a Rico real, a Java e a Rico real. Essa Rico real aqui, rapaz, se eu não tivesse a intuição de abrir outra para testar, porque a sorte que eu tenho no meu ouvido a sonoridade dessas paletas, né? Porque senão eu ia acabar fazendo um teste injusto, graças ao criador que eu fiz esse teste aqui. Vamos lá. Como que uma paleta... Olha que som diferente das outras. Olha a resposta. Um oco, tem um oco no som. Só tipo de um ovo, está vendo? É o oco, mesmo soprampor. Esse, está com um som oco. Então, mais uma vez. Ah, rapaz, a pessoa compra uma porquilha, está com uma paleta ruim, não sabe? Faz um teste, ah, condenou a porquilha, condenou o sax. Irmão, uma paleta pode derrubar um saxofonista, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Só que esse teste vai servir para muitos, né? Para poder mostrar que uma paleta derruba um saxofonista, sim. Mas, deixa o seu comentário sobre a primeira paleta, Vandora e Java, e a segunda, qual que você mais curtiu, qual que ficou o sozão mais redondo na Jumbo Java, a 55, né? E também comenta sobre essa situação de uma paleta do mesmo lote, uma está com o sozão e a outra está com o som mocho. Que Deus abençoe, seu lar, sua casa, sua família. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Abraço! E aí Obrigado.